Segure firme no laço da emoção, venha para o Parque de Exposições no Rodeio Nacional de Campeões, FENARTE em Jogos Tradicionalistas, de 18 a 21 de julho. O Brasil de Bombacha se reunirá em Jatai, que disputará a chance de ser campeã brasileira. Venha prestigiar e receber a visita de 15 estados. Vem pra Cate, tu vens de lá, eu volto aqui. Vamos se encontrar em julho em Jatai.